O mundo todo em uma flecha. Eu unirei Freuljord. Mais rápido que minha flecha? Acho que não. Vamos logo. Mostre o alvo. Avarosianos, fiquem juntos! A hora é agora. Ataquem! A flecha vai voar! Essas terras são nossas! Me indique o alvo. Não vou recuar. Indicarei o caminho. Que você encontre seu próprio caminho. Nos levarei à vitória! Avarosa, guie-me! Minha pontaria é certeira! Junte-se a nós! Avarosa acolhe a todos. Venha, lute ao nosso lado. Este é o poder de uma glacinata. Um presentinho de Avarosa. Faça voar! Sua ajuda é bem-vinda. Mãe de guerra, Ash! A honra é toda nossa. Que bom que vieram. Aquele Elnok precisa de um banho. Guie nossos aliados, amigo. Mostre o caminho. Achei que fossem só histórias. Vagantes. Jovem, posso te mostrar um caminho melhor. É essa a vida que você quer? Eu unirei Freuljord. A cabeça dele é nossa! Está em território Avarosiano. Só se você conseguir defendê-lo. Aqui, só os fortes sobrevivem. Eu unirei Freuljord. Essa é sua mãe de guerra? Patético. Lutamos como um. Essa é a nossa força. Os Avarosianos ficarão fracos. Não confunda piedade com fraqueza. Você governa uma terra devastada. Nossa terra pode ser hostil. E nós também. Eu unirei Freuljord. E eu conquistarei. Vai precisar de mais flechas para me matar. Veremos. Eu unirei Freuljord. Hoje você vai ver o que é liderança, Achei. Poderia ter lutado ao meu lado. Você nunca foi forte o bastante. Sua piedade é uma doença. O mundo todo em uma flecha. Mate ou morra, Achei. Pode escolher. Eu unirei Freuljord. Vale a pena morrer por essa ambição? Nos levarei à vitória! Você perdeu na última vida. E perderá nessa também. Eu unirei Freuljord. Sabe que eu não vou permitir, impostora. O mundo todo em uma flecha. E as galáxias todas em uma mão. Você traz esperança a esta terra devastada. Juntos, traremos a paz a Freuljord. Você é o escudo do nosso povo. E você, o futuro deles. Você conheceu a Varosa? Ela era corajosa, justa, bondosa. Como você. Às vezes, batalha é inevitável. Lutamos para que outros não precisem lutar. Brown vai proteger você. Avarozenos protegem uns aos outros. Ash, me conte uma história. Então, os contos são reais? Toda história tem um fundo de verdade. Eu morreria mil vezes por você. Que tal você ficar vivo? Ah, você vem sempre aqui? Só quando faz frio. Como queria te encontrar aqui. Acho que nós dois queremos confusão. Para o combate! Te dou cobertura. Toda uma vida de jornadas me trouxe até aqui. É em casa agora. Vou mostrar a força das nossas tribos! Se minhas flechas não chegarem antes... Sou o pior pesadelo deles! Poderia ter lutado ao meu lado. Ash, eu não esperava por isso. Me perdoe, Avarosa. A batalha foi perdida. A guerra não. Uma nova Freuljord surgirá! A guerra acabou. Vamos nos reerguer. Agora começa uma nova era de paz. Continuem sem mim! Unifiquem as tribos! Ah! Que frio! Volte! Por favor! Prometeu que viveria pra sempre. Os tempos. Os tempos. Pode receber. São tempas. E draedo. Tあぁ! Ajuda. Tenha! Segimos! Então...